Olá! Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canalzinho. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do meu canal. Se vocês tiverem, por favor comenta e compartilha e se inscreve e dá like. Hoje nós vamos ver uma trilogia de livros que eu tô animada pra ler há dois anos da minha vida. Dois anos atrás eu descobri esse livro, Bring Me Their Hearts. Me traga o coração dessas pessoas. Assim, traz o coração deles pra mim, tipo isso. Fala de uma menina que ela é escrava de uma bruxa e ela é imortal porque ela morreu. E aí a bruxa tirou o coração dela e guarda o coração dela dentro de um ponte. E aí enquanto ela não ter o coração dela de volta, ela não pode morrer e ela também não está livre. E aí ela tá numa missão que ela tem que se infiltrar na cidade do rei e sei lá o que ela tem que fazer. Eu só li 29 páginas até agora porque eu tava esperando pra começar esse vídeo, né? E dois anos atrás quando eu li sobre esses livros, um pouco, né? Quando eu li sobre a história desses livros e eu fiquei obcecada e eu queria muito, muito ler. Só que os livros que eu tenho a impressão de que eu vou amar, eu quero ler físico, entendeu? Pra eu ter toda a sensação incrível, maravilhosa e perfeita de ler livros físicos. Que eu amo, entendeu? Eu esperei dois anos pro preço baixar porque é muito caro. E eu ainda comprei, bem caro. Teve um desses livros, foi 180 reais e os outros foram mais baratos. Um foi 90 e o outro foi 47. Eu acho, não tenho certeza. Talvez eu esteja me confundindo com os livros de Illuminae. Eles também foram bem caros. Um dos Illuminae foi 25 reais, tá bom? Depois eu compro pra vocês essa história depois. Oh! Let's go! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Hellooo My goal is to finish this book today. I have this much left. It looks like 200 pages, but I swear it's like 100 and a little bit. Thoughts. I am absolutely loving it. If there's Lucien, I am Mm-hmm. I have no words to describe. They have so much Chemistry. It is so good. When I finish this book, I will give you a proper talk on What happened? Remember when I said someone Had killed someone very important. That is exactly what happened So sweet! She got stabbed by him. They were a dwelling. She can't get stabbed because she will heal but There's this white Mercury thing. It actually hurt her. She got stabbed with that. She fainted and when she woke up He was like I was worried you never wake His voice breaks and I break with it. You can't. I despise my pleading tone. She was just she was banging like you can't You can't worry about me. And then he said and you think I haven't tried not to I tried Gosh, I tried but every time I saw you got more and more difficult until I'm so glad you're alive. I'm sorry. I just read he I just read it out of her hand I saw her hand I saw her last part of the book and I read something that I have to be sure that it was going to happen Because it was in my head It was in my head It was in my head The person that I told you that died The people say that it was the Heartless that killed them Mas na verdade foi um carinha que gosta de enxergar guerra Que matou Antes de eu descobrir isso Antes de eu ter certeza disso Eu pensei que talvez ela tivesse fingido estar morta E tivesse virado uma bruxa Eu tenho certeza que ela tá viva agora Só que eu não sei se ela fingiu ser morta e virou bruxa Ou se o cara tentou matar e ele não conseguiu E acha que matou e ela tá escondida Eu não sei A menina Eu já falei que ela serve a bruxa e que ela não tem coração né? Pra ela servir a bruxa ela foi arrancar do coração dela e a bruxa colocou assim dentro de um diabo O coração dela De mais de duas pessoas e aí as bruxas chegam nela e falam assim 30 anos atrás houve uma guerra muito grande entre bruxa e humanos Eles acabaram quase extinguindo todas as bruxas E eles estão querendo fazer uma guerra novamente Então nós vamos mandar você até o reino pra você seduzir o príncipe Tirar o coração dele pra ele virar um servo também Pra que a gente possa manipular pra que não tenha guerra É isso que ela tem que fazer E ela obviamente se apaixona pelo príncipe Obviamente E é incrível Eu não tenho... Eu não sei Foi isso Eu não tenho mais palavras Tudo que eu tinha pra falar eu falei nas atualizações e talanã Mas esse livro foi incrível Eu dei 4 estrelas Eu não ia dar 5 estrelas de qualquer maneira Porque não foi incrível, perfeito e maravilhoso Foi incrível, mas foi incrível, perfeito e maravilhoso Nota 1000 Foi incrível, perfeito e maravilhoso Mas não nota 1000 Foi nota... 999 Eu anotei bastante, olha Foi lindo o make-up segundo desses 2 dias É muito, muito bom De verdade, muito bom Muito bom Depois de 2 anos pra ler esse livro Finalmente poder lê-lo e ver que ele realmente é bom Me deixou feliz Eu combinei os post-its com a capa e a caneta que eu usei, não sei se dá pra ver também É vermelha Esse foi o primeiro livro de Bring Me Their Hearts Da garota sem coração que precisa levar o coração pro príncipe Para as bruxas No final ela acaba se apaixonando pelo príncipe É lindo e trágico Esse livro foi muito confortável, tipo sabe, muito gostosinho de ler, divertido E a dinâmica era boa Mesmo ela tava sempre no dilema assim Ai, será se eu mato ele? Não, mas ele é... Mas eu não consigo imaginar matar o cara que eu conheço Que é tão doce, que é tão prestativo Então não, 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 não E ela ficou nesse dilema E eles ficaram tendo conversinhas E foi lindinho E foi, tipo, confortável ficar nesse ritmo Só que aí o livro acabou em um ritmo Que faz com que o próximo livro tenha um ritmo totalmente diferente, entendeu? O ritmo mudou totalmente E eu tô com medo Porque vai dar tudo errado E eu estava feliz com o que estava acontecendo aqui Previsível O que às vezes não é bom Mas aqui é bom Porque você tá confortável, tá bonitinho Tá gostosinho, tá muito legal Nesse livro aqui Vai ser totalmente diferente Mais ação Menos romance, eu acho Porque tem uma personagem nova Não é nova Mas ela não apareceu no primeiro livro Ela só apareceu na última fase Para você ficar assim Eu não sei sobre o que esse livro vai falar E eu vou falar sobre ele do mesmo jeito que eu falei sobre o último Talvez tenha um pequeno spoiler Mas são spoilers que você não vai entender se você não ler o livro Então isso é bom, né? Eu acabei com esse livro, né? Tá todo mal coisado aqui E eu fui ao banheiro muitas vezes para fazer xixi Eu sempre deixava ele em cima da pia e molhava Tá tudo inchado aqui Enfim, ele está com cara de quem foi usado e amado E ele foi mesmo Eu tento ser rápido que o meu celular vai se carregando Eles se odeiam agora, né? Porque ele descobriu que ela é uma Sem coração Queria matar ele Ela estava lá Tipo com mais três meninas Ou mais duas meninas Para ser escolhida como princesa Para casar com ele, né? E com certeza ele ia escolher ela Ele falou que ia escolher ela Só que eles eram apaixonados E agora Eles se odeiam, né? Eles não se odeiam, eles se odeiam Eu ainda acho que ele vai escolher ela Eu acho que ele vai escolher ela Eu acho Mesmo que eles se odeiem Eu acho que ainda vai escolher ela Que ódio Gente, eu disse que eu ia ler ontem Não li, eu disse que ia ler hoje Não li porque eu desmaiei de dor de cólica Tá bom? Vocês me... Vocês... Todo mundo odeia ela Todos amigos dela Eu não estou nem aí Honestamente, eu não estou nem aí Eu odeio a varia, tá? A menina que morreu Que eu falei que não tinha morrido Que tinha sido assassinada Mas depois eu falei que Na verdade tinha fugido E que tinha talvez virado bruxa Tudo verdade Não morreu Virou bruxa Odeio ela agora Porque agora ela é a bruxa da Zera E assim Ela é muito ruim Não é ruim, ela é do bem Mas ela é chata Não gostou Falou assim ó Ninguém consegue Me olhar por muito tempo Aí ela falou assim Mas quando eu olho pro luxe Aí foi aí que eu comecei a chorar Foi bem aí que eu comecei a chorar mesmo Ela fala que a hora que o peito dela assim Sabe? Aperta E ele tá olhando pra ela E é isso É por isso que eu comecei a chorar Porque eles se amam E ele tá absolutamente devastado E eu só queria que ele dissesse assim Ai, não é nada não E eles voltassem a ser felizes juntos Mas eu sei que não é tão fácil assim, cara Você tá apaixonado por uma menina E aí você descobre que é tudo mentira Que ela come gente que ela não tem coração E aí ela vai lá e come gente na frente de você Nove pessoas Ela mata brutalmente E você quer dizer assim Ah, não é nada não E beijar a boca dela Não, não dá Mas eu quero que isso aconteça Ah 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 Deixa eu olhar aqui estudinho Depois eu explico pra vocês o que tá acontecendo Ele falou assim Ah, depois de passar uns dias pensando Eu desculpa que na verdade o que eu sentia por você era pena Você tentou tanto fazer com que eu te amasse E eu fiquei com tanta pena Por seus Sabe, por suas tentativas E aí eu fiquei com pena de você ser tão sozinha Na corte Tão ignorante O quão Terrivelmente todo mundo pensava de você Porque você era uma Uma família que não é tão importante E Nesse meio tempo eu acho que criei uma afeição por você Mas Foi baseado só No quanto eu tinha pena a sua No quanto eu sentia pena Uma afeição Dessa maneira Nunca poderia Crescer e virar amor verdadeiro Você sabe que essa verdade Nós só passamos duas semanas juntos Não pode Ter amor de verdade Ele falou isso pra ela Ele falou isso pra ela Ele falou, ele falou, ele falou isso pra ela Eu tô na página 245 Eu tô na página 245 Abril, dia 16 São meia-noite e 50 Eu queria continuar lendo Porque eu quero terminar esse livro logo Porque ele tá bom Não tão bom quanto o último livro Porque não tem tanto romance Mas tá bom também E ele é bem rapidinho de ler E é isso Aí amanhã a gente termina o livro Fala sobre o livro E começa o outro Eu tinha algo pra falar Mas eu me esqueci O que que era Eu tava pensando Enquanto eu tava tomando banho Update time Faltam menos de 100 páginas Pra eu terminar o livro Eu não marquei tanto Quanto eu marquei o último Não tá tão bom quanto o último Porque não tem tanto romance E o romance Era o que me pegava mais Que me deixava mais Mas tá interessante isso também Tá muito legal O que eu falei sobre o Eu querer que o Que o Luciano fosse lá E fingir isso que não Tivesse acontecido Perdoar a senhora que fosse atrás dela Aconteceu E eu fiquei assim Por que que você tá fazendo isso? Você não queria isso Que eu queria que ele fizesse Mas agora eu já Eu já quero que ela pare Mas uma coisa que ele falou Fez todo o sentido Calma aí Que eu vou ler pra vocês Eu não marquei Tipo Eu marquei Mas eu não marquei com post-it Entendeu? Porque tipo Ela fica muito Se colocando pra baixo Tudo que ela faz é ruim Ela não presta pra nada Sabe? Porque ela matou muita gente E ela se culpa por isso Muita coisa E ela se odeia muito Tudo que ela faz de bom Para as pessoas Ela pensa Eu fiz isso por razões egoístas Foi tudo por mim Tudo que eu faço é pra mim Eu não sirvo pra nada Eu só sei ser egoísta E eu tenho que ser sozinha Eu não mereço ser amada E ela fica falando isso Na cabeça dela E aí ele falou assim He is merciful with yourself as you are with anyone else Seja misericordioso com você Com os seus pecados Com os seus erros Tanto quanto você é com os pecados das outras pessoas Ele pediu pra ela ser isso Com ela mesma Porque ela não é Tem uma árvore Que é a árvore dos ossos E tem a árvore de vidro Essa árvore é basicamente O que liga Os heartless E os Valkyries Calma, como é que é o nome do negócio? Valkyries 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 Um Valkyries É esse monte daqui, ó Esse bichinho aqui, ó Isso é um Valkyries 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 São ligados À árvore dos ossos Que aprisiona eles Entendeu? E os heartless São ligados Às árvores do vidro Que é ligado Às bruxas Que aprisiona eles também E eles Tem uma coisa Dentro deles Que se chama A fome Que é tipo A fome de matar A fome de ser do mal As trevas dentro deles Vem dessa maldição Que eles têm E Whip É uma maneira de Não sucumbir As vontades Dessa coisa Que controla eles Isso aqui é muito difícil E chora sangue E é horrível Mas ela precisa ensinar Esse Valkyries A Whip Porque é importante Para a guerra E está acontecendo Novamente A menina Vária Que foi a que morreu Que foi assassinada Que não foi assassinada A que Entendeu? Voltou dos mortos E é uma bruxa agora Ela quer controlar A árvore Para que assim Ela controle todos os Valkyries Porque as bruxas E os humanos Têm medo dos Valkyries Então se ela controlar os Valkyries Ela vai poder Fazer com que a guerra Cesse Só que a árvore É muito poderosa E pode matá-la Mas ela Ela não tá nem aí Ela quer entendeu? Só que ela tá fazendo isso Só entre ela e a Zera Ninguém mais Tá sabendo Todo mundo Tá tentando descobrir O que tá acontecendo Enfim Esse é a história Não tem muito romance De vez em quando De vez em muito em quando Eles Tem uma interação Mas só que ela faz de tudo Para meter outra menina Nos olhos dele Para se colocar para baixo Para fazer com que eu odeie ela Deu um tapa na cara dele E eu tenho certeza que ele gostou Não entendi porque ele tá atrás dela Depois de ter falado Que tinha pena dela Só tinha gostado dela por pena Só vou voltar aqui Para falar umas considerações finais Sobre o livro depois Porque... Já falei bastante, né? Agora... E aí a gente vai pro próximo livro Hoje ainda Eu quero muito ir pro próximo livro Hoje ainda Ele é umas 100 páginas É esse galera Hakuna Matata I can't really move Cause I'm sitting in my bed And every move I make We just shake the tripod And the camera But I have Not a single I don't have the strength To just sit down My usual spot I am truly heartbroken I can't I'm sorry I didn't wanna cry Ah The book was upside down Is that enough? But I have to say anything else Cause I really don't want you What am I supposed to say? When I finished the first book I said I wasn't sure Of how the second book would go Because the first one was so light And fluffy And funny And so comforting And the last pages Just took a whole turn And the book got darker And I said Maybe it wasn't gonna be so comforting And it was not I did not stop suffering Throughout this whole 400 page book Okay There was a time I left One time I left Literally one time It's right here I left one time I'm being serious And then I just got sad Because How is it so hard For these people to just sit and talk? I don't know I don't have current thoughts To just tell you guys what's happening right now What I'm gonna say Is this book got dark And darker in the end Are you kidding me? Now everyone hates everyone This girl This very girl The one that was dead But wasn't dead And then become a witch Honestly I wish she would have Stayed Dead I wish she was actually dead Because She just came In this freaking story To just Screw everything up Why? Literally why? Why would you do this? It's not the kind of heartbreak You see Like Whoa I enjoyed it It was really sad But I liked it I did not I hate it I mean I love the book I gave it 3 stars Okay? I don't love it But I love these characters I like the story But I hate The way it makes me suffer There are books Like A Little Life That book Is a 5 star Because I loved The way it made me suffer I went to read that book Knowingly I knew it would be Heartbroken So I was prepared Here? The first book Only prepared me for happiness And laughing all the time I was not expecting this Why would you not warn me? This would be So heartbreaking It's literally written Right here The blurb Seriously fun Where is the fun? Show me Where is the fun? Okay, no, no, no I'll show you where is the fun Right here This one joke That made me laugh That's where the fun is That's one page Out of 400 pages That's actually just A sentence Out of 400 pages Everything else Just sadness And heartbreaking Not in a good way If I had prepared For the heartbreak This would give me I would be okay With that But I wasn't prepared What do I do now? What do I do with my life now? There's one book left Everything's gonna Blow Everything's gonna go wrong What am I supposed to do? Why would you write such stubborn people? That's what I have to say In my second book I have chills It's out of anger I am furious Why Why would you do this to me? Hello I'm in the bathroom And I hope no one comes in I did not read 100 pages Friday I read 20 Saturday and Sunday I got to like 70 pages But you gotta give me credit in that Because I don't read on weekends I read a lot Thank you very much See you guys in a bit Bye! This is I will Treat As None Take a bite O ventilador tá ligado Mas eu não tô nem aí Tá bom? Superem Tô na página 310 Tem 430 119 páginas 10 Tem 119 páginas Tem 119 páginas Eu vou dizer uma coisa que é um spoiler Mas vocês não vão entender Então Tudo bem Primeiro que eu quero dizer É que esse livro não tá tão sof... Sofrência quando eu achei que ia estar Entendeu? Não tá tão bom quanto o primeiro Tipo Dia e felicidade Mas tá bom também Veio minhas marcações É... O que que eu vou dizer depois? Ah tá! O spoiler Ela vai morrer Com certeza absoluta Ela quem? Não sei Mas ela vai morrer Eu sei Porque Tá claro Aqui no livro E eu vi uma Resenha De uma menina Que deu 5 estrenos pro livro Diz Eu só não gostei de uma parte que... Aí eu parei de ler Porque eu não queria spoiler Eu acho que é porque ela morreu Eu acho que vão tentar salvar ela Mas não vai dar Ela vai morrer Eu tenho certeza que ela vai morrer Eu quero que não Mas... Mas ela vai morrer Eu conto pra vocês se ela morrer Tchau 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 Eu tô nervosa e triste e com medo e tudo, 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 tudo Eu já falei muito nesse vídeo que ele já tá bem grande Então eu não vou falar muito mais Tudo que eu tenho pra falar Ai, tô me emocionando É que eu amei, foi incrível Eu achei que eu ia amar, eu aceitei e eu amei Olhem só, eu marquei muito e eu amei Eu li cada um desses em dois dias, menos esse Porque esse eu li num final de semana, tipo, da sexta Eu terminei terça, então basicamente na minha cabeça só comecei a ler em segunda Mas na verdade eu tenho um livro ali desde sexta-feira Vamos falar sobre esse livro A pessoa que eu pensei que ia morrer, não morreu Morreu, mas voltou Tá bom? Gente, esse livro foi genial Essa história desses três livros, genial É uma árvore que cuida dos valkyres Valkyres, 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 valkyres Sei lá Cuida dos bichos, desses bichos aqui, ó E outra que cuida dos que não tem coração Só que na verdade são três árvores Mas na verdade árvore é só uma Aí eles têm que resolver o problema Porque o problema do mundo todo é só essa árvore Tem que resolver o problema Eu achei incrível, perfeito, inteligente demais Parabéns, Sarah Wolf Muito inteligente Vamos falar do meu livro favorito Meu livro menos favorito Traga-me seus corações Esse foi meu livro favorito Foi o primeiro, foi o melhor Porque teve muito romance Tipo, não foi romance Foi mais atenção Eu gosto mais da atenção do que do romance em si Entendeu? Antes do romance é melhor do que o romance Depois o romance fica bom também Mas antes do romance é mais melhor de bom Eu peço pra minha irmã Não me... Porque eu sei que foi errado Eu falei errado porque eu quis Tá bom, vamos te brigar Mande-me suas almas Esse aqui Eles estão juntos Não foi... Eu pensei que depois desse Esse aqui só ia lá De ser tão triste Mas não foi Foi mais feliz Não focou muito no romance Mas teve bastante romance também E agora eles já eram namorados Ai, gente Foi lindo O romance lindo A história e as risadas E... Eu amo esse livro Dei quatro estrelas pra esse E quatro estrelas pra esse Mas esse é tipo quatro e meio E esse é quatro E aí o meu menos favorito é esse Já falei pra vocês Que esse livro me fez sofrer De uma maneira ruim Me trouxe... Me deu memória ruim Entendeu? Foi o que eu menos marquei Não Esse livro foi muito triste Faz muito sentido Os post-its serem azul Porque azul pra mim É a cor da tristeza Quando eu uso post-it Esse livro foi só tristeza, gente Não é possível Não é possível Mas é isso Eu sinto que eu tenho que falar mais Porém eu sei que não tenho Porque eu já passei 25 minutos falando E tem bastante spoiler Nesse vídeo Desculpa, gente É muito difícil Falar sobre o livro Que eu gosto muito Sem dar spoiler Mas no spoiler Vocês não vão entender Se vocês não leem o livro Entendeu? É isso Leiam Muito bom Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Porque eu amei Esse foi o meu vídeo favorito Sério Dos vídeos que eu fiz Esse é o meu vídeo favorito Eu amo esse vídeo Eu amo esses livros Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês tiverem gostado Não se esqueça de dar like Se inscrever no canal E compartilhar, por favor Pra gente crescer E mais pessoas Terem conteúdo Sobre livros Incríveis Terem conteúdo Terem conteúdo Terem conteúdo